Oi daqui, coita galerinha, boa noite aí, paixão pesada, entendesse? Estou com os tubarais, estamos por aqui, menino. Em algum momento aqui vai ser um 085. Ficado e direcionado ali, um tal de sobralzinho de açúcar. Totalmente ali com o querriado coiote, menino. Quem bota pressão aí é ele, viu? Entendesse como é que é, bicho? Falou, falou, galerinha!